Tô me sentindo leve, ó O melhor da história Dançaria, ó No passeio No cabo cheio das manhã Ninguém vai me parar Demonstrabilidade, vem jogar Me sentem, te acham muito rápido Mas não tem, depois não vai vencer O mundo no futebol, você não acreditou O mundo que eu peço, meu palco, e nem luto, show Eu vou testar e não sou assim, me guardar o meu monstro Tão facinho, rapidinho, sem ficar atonto Eu afirmo tudo isso, acho que não entendeu Eu só pirei com vocês, visita o melhor do meu monstro O jogo de jogo não for, essa palavra pra mim Você não entende mais Não te faz, então faz assim, desculpa, mas só sei Destrui suas dificuldades Como tu pode, me raios ou glólogos Querem treinar com o mundo, ela é sede, é que só Vai tirar seu tag, parecia que eu vou ver Mas falta muito pra cheirar, não vai Eu não tava nem planejando jogar Mas como ninguém, eu vou ter que usar Vocês vão não ensinar, eu posso dizer que sou capaz Pode vir com tudo no ar, no ar Essa merda é uma luta igual mundial Pode usar de todo o seu animal Sua pessoa louca, se eu jogar nulo Nessa partida tu passa mal Você sabe muito bem que aqui eu sou um bicho Que delicraça tem esse seu futebol tradicional Sua, 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 sua Sua, 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 sua Sua, sua, sua Seu jogador, nessa partida tu passa mal Você sabe muito bem que aqui eu sou um bicho Não entende, pois não vai crescer O mundo quando você ficou Você não aguentou Tudo que eu pego meu palco E nem me empolchou Eu vou dançar e no solo Se me engbalar seu monstro Então faz assim, rapidinho Você ficará tonto Eu afirmo tudo isso, acho que não entendeu Sou perigo, sei esquisito É a dor do mundo Eu vou pôr com os meus inimigos Vocês, não vou conseguir parar Só, 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 eu conheço ele como negar E a minha presença noa se torna muito grande Eu sou louca, sou negado Em mim só vai passar da chama Eu vou colocar uma tirada pra acabar com esse montante O meu time foi zanado e preparado pra mim A chave eu não tô, vou perder pra você Sem carreira, eles me chamam de dança E no posto que é meu adversário vai ficar perdido Eu nasci pra jogar fute e mostrar o passinho Um talento comparável, cheio de estilo Pois eu sou insano, monstro indomável Eu tô só brincando e te deixando grabo Por isso só bate, não aguento o papo Entrei na sua mente e cês vai humilhar O que é que é que é que aquele time tem um tal de xiborre De brinde, toche e rimas no trame, mudou Esse tal de gruloto só tem gente fraca Totofino, muito pitós, contra mim é ferrado Vejo meu talento contigo, eu só perco o tempo Se eu tô dos rascos e no desejo Na vez de aquecimento, o dia tido Dançarino no campo fica perdido Então vai, fubinho, dança, pula, fio Fraco, fraco, fraco Você sabe muito bem que é que eu sou um bicho Que graça tem esse seu futebol tradicional Seu time inteiro contra mim não passa de li Eu sou Verdadeiro do mundo de eu E sei que é que eu nunca sei Não, 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 não Mas não vem, depois não faz nem seu Tudo no futebol Você não aguentou Tudo no teu pé, meu palco E nem limpa o show Outro é sair no sol Afim, igualável monstro Tão fácil, rapidinho Sem ficar atonto Eu afirmo tudo isso Acho que não entendeu Sou perigo, sei se sinto melhor do mundo Outro 결rão Outro Obrigado.